Oi, pequeno Matt! Tá se divertindo aí? Você é muito bom em derrubar latas! Você tá imitando o Red, o pássaro vermelho? Deixa eu adivinhar! Você vai perguntar ao Tom se ele pode te transformar no Red, o pássaro vermelho do Angry Birds! Foi aquele jogo que você tava brincando que te levou a isso! Vamos até a oficina de pintura do Tom! Oi, Tom! O pequeno Matt tá aqui pra uma transformação! Ele quer que você o transforme no pássaro vermelho do Angry Birds! O Tom disse que você precisa dos óculos de segurança! Você teria um menor? Agora você já tá pronto pra sua pintura, pequeno Matt! Tá certo! Você precisa de tinta vermelha! Mas qual delas combina mais com o pequeno Matt? A pequena? Rapaz, você tá bem preparado? Uhum! Vermelho fica bem em você! Também precisamos de tinta marrom clara pro bico do pequeno Matt Nós também precisamos de um pincel Tá tudo se juntando agora! Quais os próximos detalhes que precisamos colocar, Tom? Claro! A pena, as sobrancelhas e o bico! Parece que tem mais alguma coisa a ser feita Você não poderia ser o pássaro vermelho e irritado sem uma cauda, pequeno Matt! Nossa! Você se parece demais com o head do Angry Birds, pequeno Matt! Ele não é um pássaro de verdade, pequeno Matt! Muito bem, Tom! Muito bem, Matt! Agora você é um pássaro vermelho na vida real, assim como no videogame! Tchau, meus amigos! Até a próxima! Uou! Oi, Ethan! Parece que as crianças estão se divertindo! Vamos conferir! Nossa! Que legal, crianças! E ótima ideia, Ethan! Tenho certeza que o Tom pode te transformar em um Tiranossauro Rex! Vamos até ele! E aí? E aí? Oi, Tom! O Ethan quer se parecer com o Tiranossauro Rex. Você pode ajudá-lo? Legal! Vamos começar! Por onde começamos? É para a pele do dinossauro? É para a pele do dinossauro? Uhul! Demais! Você já está tão diferente, Ethan! Uhul! E agora? O que poderia ser cada uma dessas cores em um Tiranossauro? Ah, o que pode ser? Um... E aí Agora eu entendi. São a boca e os dentes. O Tiranossauro Rex não tem uma cauda, Tom? Não, não, não. Nossa! Você tinha uma cauda embaixo. Encaixou perfeitamente. Muito bom! Ele já está pronto para ir, Tom? Então tem mais? Hummm Nossa! Ficou ótimo! Bom trabalho, Tom! Algum toque final? Que bom! Hummm... O que é isso, hein? Percebeu algo diferente, Etan? Uau! Então é isso que o alto-falante faz! Você tá pronto! Gostou? Obrigado pela sua ajuda, Tom! Eu aposto que as crianças vão ficar animadas em te ver! Vamos fazer uma surpresa? Você tem que ficar bem quietinho, Etan! Não se preocupem, crianças! É só o Etan! O Tom transformou ele em um tiranossauro Rex! Não ficou bonito? Uhum... Você é o melhor, Tom! Obrigado novamente! Até a próxima! Uhum... Nossa! A bola caiu no canteiro do Tom! O Matt não tem ninguém com quem brincar, Tom! Que convite legal! Pequeno Matt, você gostaria que o Tom fizesse uma pintura em você? Uhum... Bem-vindo à oficina de pintura do Tom, Matt! Vá para a plataforma giratória que o Tom já vai começar a trabalhar na sua transformação! Uhum... 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 Em qual personagem você vai transformar o pequeno Matt, Tom? Uhum... Legal! Você vai transformá-lo no Pinóquio! Uhum... Vamos colocar os óculos em você! Segurança em primeiro lugar! Agora, o que o Tom está tramando? Tintas em spray! Qual delas você vai usar, Tom? Você vai usar a tinta de efeito de madeira, para que o pequeno Matt fique igual ao Pinóquio? Uhum... Nossa, que divertido! Parece um carro de madeira, pequeno Matt! Uhum... Essas são para pintar o short e a camiseta do Pinóquio? Uhum... Ótimo! Mas... Está faltando alguma coisa ainda! Uhum... Isso mesmo! Pincéis! Aqui estão os seus sapatos! O Pinóquio não tem um laço azul na camiseta? Uhum... Muito bom! Só mais alguns detalhes agora! Uhum... Essa cor branca deve ser para as luvas! Você está certo, Tom! Ele também precisa de um chapéu! Esse chapéu com uma pena é perfeito para o Pinóquio! Uhum... Você tem mais alguma coisa para ele? Uhum... O que é isso? Ah! É o nariz do Pinóquio! Quer sair para mostrar seu novo visual, pequeno Matt? Uhum... Pequeno Matt! O Tom está perguntando se você sabe alguma coisa sobre essas flores esmagadas aí! Seu nariz cresceu! Assim como o Pinóquio faz quando ele não diz a verdade! Que gentil, pequeno Matt! O Tom vai adorar te ajudar a plantar flores novas como uma maneira de pedir desculpas e como um agradecimento também pela transformação! Uhum... Divirtam-se, rapazes! E até a próxima! Uhum... 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 Olhem! Aqui está o pequeno Frank e o pequeno Matt! Eles estão vestidos como Chase e Marshall da Patrulha Canina! Uau! Eu acho que o pequeno Tom e o pequeno Jeremy querem saber onde vocês conseguiram as fantasias! Na oficina de pintura do Tom? Uhum... Por que não vamos até lá e vemos o que o Tom pode fazer por vocês? Ei, Tom! Os pequenos têm uma pergunta pra você! Você vai perguntar, pequeno Jeremy? E você, pequeno Tom? Vocês querem saber se o Tom pode transformá-los em Rubble e Rocky da Patrulha Canina? Sim, 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 sim! Bem, o que você acha? É um bom? Você pode? Uhum, sim, sim! Legal! Vamos começar! O que faremos primeiro? Oh, por favor! Pintar um uniforme verde no pequeno Tom, como o do Rocky? Uhum, uhum... Ótima ideia! Uhum! Ah, sim, sim! Precisamos de outras cores? Verde? Certo, Tom. Vamos ver. Ah! Ficou ótimo, pequeno Tom. O que mais você precisa? Ficou ótimo. Fantástico! Agora você parece um cachorro de verdade. Está faltando algo, Tom? Nossa, agora é a vez do pequeno Jeremy? Qual cor precisamos para o uniforme do Rubble, Tom? Beige? Ok, Tom, vamos fazer. Precisamos de outras cores? Marrom? O que mais precisamos? O capacete do Rubble? Crianças, esperem. Parece que o Tom esqueceu de pegar alguma coisa para vocês. Os emblemas da Patrulha Canina, é claro. Aqui vamos nós. Vocês estão incríveis. Vocês estão realmente prontos para brincar com o resto da Patrulha Canina agora? Divirtam-se, crianças. Bom trabalho, Tom. Bom trabalho, Tom. Te vejo em breve. Tchau. 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 Tchau.